Pecado ir pra academia? Não. Pecado jogar Minecraft? Não. Pecado assistir e gostar de filmes de terror? Pecado não. Mas demônio, a Bíblia ensina você expulsar, não a colocar na TV da sua casa. Eu posso viver sem pecar a partir de hoje? Só se você morrer. Enquanto estiver vivo, vai fazer parte da sua natureza. Vou pro inferno por ser católico? Não, mas você pode ir pro inferno se ficar longe de Deus. Não ir pra igreja por não gostar é pecado? Pecado não, mas há alta possibilidade de você esfriar. A Bíblia diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns dos irmãos, ainda mais agora que o dia, ou seja, o fim se aproxima. Por que a pornografia é errada se Deus que criou assim? A pornografia é a depravação do que Deus criou. É uma mentira contada. Como desde sempre, a serpente usa uma verdade pra contar uma mentira. Pra você, Deus existe ou é? Segundo a Bíblia, Deus é. E existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Faço mídia da igreja, isso é esse o meu chamado? Eu acredito que não, mas é um meio de você encontrar algo. Você quer ter alma imortal? A Bíblia diz que Deus pode matar tanto o corpo quanto a alma. O que você acha de quem faz doação gravando? A Bíblia diz que se tu deres irmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz, é direito. A Bíblia instrui a não buscar glória pra si sobre isso. Mas se a pessoa pediu a ajuda dos outros, ela fez todo o movimento, obviamente que ela precisa, pra estar contas do que ela fez. Nesse caso é válido. Pode demorar com quantos anos? A idade não é um fator mais relevante. Você precisa ter dinheiro, maturidade na vida e maturidade espiritual. Satanás tem o poder de criar alguma coisa? Não, mas ele pode enganar e fazer ilusões. Não, mas ele pode enganar e fazer isso.